Então malta, vocês sabem que normalmente aos sábados temos jogo lá na Pirly, quem conhece, quem já assistiu os vídeos aí sabe do que estou a falar. Então, pessoal, como já estamos mesmo no final do ano, decidimos fazer uma partida de futebol para encerrar mesmo o ano, né? Porque daqui em diante, só até o próximo ano é que podemos marcar um tipo de jogo, né? Então decidimos, antes mesmo de terminar o ano, marcarmos esse jogo só para, pá, para a despedida, né? A temperatura está a se largar muito, está a chover, pá, chove, pá, então, é pá, está complicado, mas isso não vai despedir de jogar. Então malta, quando estivermos já lá, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser esse dia. Eu espero que cora tudo bem, espero que cora mesmo tudo bem. E é isso, malta, não se esqueçam de deixar aí muito like, de se inscrever no canal e é isso, malta, acompanhem aí. Então malta, eu disse para eles descer, vamos ver se os gays são pontuais. Vamos ver se os gays já desceram. Epa, duvido, né? Duvido, mas vamos ver aí. Ah, estão ali na posição, não é? Ah, não são. Eu sabia que esses malucinhos não desceram. Mas é isso, malta, eu já estou aqui no local. O único que tenho que pegar os gays, como eu conheço, ainda não desceram. Conheço esses gays, gente. É isso, então malta, deixa eu ligar para eles agora, para eles desceram. Então malta, passamos a levar bola, está aqui o Sakana, já trouxe bola, esqueci! O Kakenzu! Saudade! Granda, granda! Temos dois anos! Temos dois anos! Granda, granda! E aí? Gays! Temos dois anos! Vamos, coiiros! Valde! Aaaa! Albino, vai! Como é? Como é? Sim. Vamos. 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 E caramba, o golo! Ah, da time dele Aquele Albino não está bom Albino está aí para o homem Albino está aí para o homem Ei, cantor Outra semana, você vê outro É sugar daddy Sugar daddy Ah, ofereceu Balas, balas vai de katana Está despertado Está bom, está bom, está bom Está aqui, abre lá aqui, você sacana Grande Golo, golo Estica Ah, e para empatar Adelio quer golo Cagou, me pararam Basta a bola, acabaram Iba, vai se engasgar Basta a bola, sair, acabou Basta sair, acabou Basta sair, acabou, pessoal E aí, você, você, eu quero isso aí Basta a bola, tira lá E aí, você, eu quero isso aí E aí, você, eu quero isso aí Ah, Jesus E aí, eu quero isso aí Ah, não sai bola, não sai bola Não sai bola, Dali, não sai bola, Dali, não sai bola Não sai bola, Dali, não sai bola Vão embora Não deixe assim, vai tu miliard Vai tu miliard, você vai Ah Então, malta, já são 19 E não sei, vai terminar aqui De sair nessa cena aqui Só sei cá, Morales Esqueci E uso sempre para fazer melancolias Então, malta, também não há carga, vá Estou sem carga O problema é que aquilo é inventar muito Mas ok, vamos, vamos, vamos Essa regra não sai, espalha ali na linha, na linha, na linha Que irmão, de quê? Só que ele entra então E aí Então não tá baguindo Tipo de robo na baza 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 Em vê tanto E aí Uma aí Vocês são fotográficas Vocês são fotográficas, esquece Acabou a todos os lados